Oi pessoal, então hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre a bronquiolite e a coqueluche dentro aí do contexto da pediatria, que são duas doenças bastante comuns, como a gente já falou aí em outras aulas, as doenças respiratórias na infância, né, são doenças bastante importantes para a gente estudar, para a gente estar preparado para as provas e também para a vida, já que essas doenças são as causas mais comuns de procura nos pronto-atendimentos pediátricos em decorrência desses quadros respiratórios. Então, nessa aula a gente vai fazer aí um pouquinho de uma revisãozinha de bronquiolite, introduzindo um pouquinho no assunto, falando um pouquinho sobre o agente etiológico, como a gente vai fazer esse diagnóstico, como a gente vai, qual é o quadro clínico específico dentro da bronquiolite na infância e o manejo clínico dessas crianças. E aí depois a gente em seguida passa para a coqueluche, abordando um pouquinho sobre o seu agente etiológico, as suas fases clínicas, a sua epidemiologia, tratamento e prevenção. Dentro das doenças respiratórias, como a gente já falou até um pouquinho na aula de pneumonia, para quem já assistiu, a gente saber os cortes de frequência respiratória para a criança, tanto para a prova quanto para a vida, é muito importante. Então, aqui a gente tem, para a gente poder dar uma relembrada, em quais são os valores de corte para a gente considerar ataque e pineia dentro da infância. Nos pequenininhos, menores de 2 meses, uma frequência respiratória maior ou igual a 60, entre 2 e 11 meses, acima maior ou igual a 50, entre 1 e 4 anos, maior ou igual a 40, e acima de 5 anos, a frequência respiratória acima de 20. Então, esses valores de corte são bastante importantes para a gente definir a ataque pineia dentro do contexto da pediatria, conforme cada faixa etária. E aí, falando então um pouquinho da bronquiolite, a gente tem que ela é uma infecção de vias aéreas inferiores, de transmissão respiratória, e é uma causa muito comum de internação dentro da pediatria, que acomete principalmente aqui os lactentes menorzinhos de 2 anos. E qual que é a definição, então, da bronquiolite? Ela, em geral, vai ser o primeiro episódio de sibilância numa criança menor de 2 anos, que tem um quadro de infecção viral, um quadro de uma infecção respiratória alta, associada inicialmente, e sem uma outra causa provável para todo esse quadro. A gente sempre, então, sibilância, criança menor de 2 anos, com um quadro respiratório alto, que eu não encontro uma outra causa, eu sempre vou ter que levantar a minha anteninha ali e pensar na possibilidade de um quadro de uma bronquiolite. E quais são os principais agentes etiológicos causadores da bronquiolite? A gente tem vírus sensicial respiratório, sem sombra de dúvidas aqui, é o mais importante agente causador dos quadros de bronquiolite, mas a gente não pode esquecer que não é só ele. Nós temos aqui o rinovírus, parinfluenza, o metapneumovírus humano, vírus influenza, adenovírus, o coronavírus sazonal e o bocavírus, como agentes etiológicos possíveis causadores aí de um quadro de uma bronquiolite. E o diagnóstico da bronquiolite, é importante a gente saber que ele é basicamente clínico. A gente vai ter que fechar o diagnóstico com base na clínica do nosso paciente. Atualmente, a gente pode lançar mão aqui dos painéis virais respiratórios. Esses painéis, eles têm crescido muito aí nos últimos anos, em que eles vão fazer uma triagem via suave nasofaríndio, igual o teste que a gente aí usou muito na triagem para os quadros de COVID, em que ele vai fazer uma pesquisa de vários vírus respiratórios. A gente tem painéis menores, que vão triar aí, por exemplo, três vírus, como influenza, o COVID e o vírus sensicial respiratório, que são em três grandes causadores de quadros respiratórios na infância, até painéis maiores, como, por exemplo, um painel que tria 22 vírus. E isso vai nos ajudar a dar um nome para aquele quadro clínico da criança. Mas ele não é obrigatório, e a gente, infelizmente, não vai encontrar esse exame em todos os serviços em que a gente for trabalhar. Então, aqui é mais para vocês saberem que existe, caso tenha alguma questão que cobre isso de vocês. Em relação ao raio-x de tórax, ele também não vai ser rotina nos quadros de bronquiolite. A gente vai solicitar, quando a clínica está deixando a gente na dúvida, será que realmente é uma bronquiolite? Não tenho muita certeza. Aí a gente pode lançar mão do uso do raio-x. Na bronquiolite, o que a gente vai encontrar nesse raio-x? Ele, muitas vezes, pode ser normal, mas, quando ele é típico da bronquiolite, a gente vai ter aqui o espessamento peribrônquico, hiperinsuflação, e a gente pode encontrar aqui os sinais de atelectasia, que é uma das principais complicações que a bronquiolite pode fazer, complicações radiológicas que a gente pode ter. O raio-x, por que a gente não faz ele de rotina? Por que a gente pode encontrar essas alterações que vão nos confundir com o possível quadro de pneumonia e vai fazer com que a gente tenha aí uma prescrição aumentada de antibiótico-terapia para os quadros que são eminentemente virais? E, como a gente viu até na aula de pneumonia, a gente tem como as principais causas dos quadros pulmonares em pediatria são de etiologia viral. Então, muito cuidado com isso. Raio-x de tórax dentro da bronquiolite não deve ser rotina. E em relação aqui aos fatores de risco para gravidade, quem são as crianças que a gente vai fazer o diagnóstico de bronquiolite que a gente vai ter uma preocupação ainda maior? São aquelas crianças prematuras, especialmente menores de 36 semanas, que nasceram com baixo peso, que têm uma idade menor de 3 meses, que já tenham alguma doença pulmonar crônica de base, principalmente aqui uns prematuros que podem ter feito que tenha fechado um diagnóstico de broncodisplasia pulmonar, crianças que já tenham algum defeito anatômico das vias aéreas, anormalidades congênitas cardíacas, em especial as com repercussão hemodinâmica e pulmonar, as imunodeficiências e as doenças neurológicas. Então, nessas crianças, a gente sempre vai ter que ficar um pouco mais atento para o quadro evolutivo da bronquiolite. E como a gente vai manejar esse paciente a partir do momento que a gente fez o diagnóstico? Aqui, as questões adoram cobrar em relação ao uso do broncodilatador, então, os usos dos beta-2 agonistas, e o uso de corticoide. Não tem nenhuma evidência na literatura de que o uso dessas duas medicações vai ter alguma interferência no quadro evolutivo da bronquiolite. Aqui, é só importante a gente falar em relação ao beta-2, é que algumas literaturas trazem que a gente pode fazer esse teste terapêutico, em que a gente vai usar, e se essa criança melhorar, a gente mantém o seu uso, se não mudar o quadro clínico dela, a gente vai suspender e não vai manter o uso desse beta-2 no curso do tratamento da bronquiolite. E também, não tem nenhuma evidência alta, de altas recomendações para o uso de fisioterapia respiratória e de soluções hipertônicas. Mas aqui, as soluções hipertônicas, assim como o teste terapêutico com beta-2, algumas literaturas vão trazer que a gente pode lançar mão do uso dela, mas só lembrar que não tem grandes evidências, grandes recomendações na literatura para o uso dessas quatro medidas de manejo clínico dentro da bronquiolite. Então, o nosso tratamento vai ser como? Vai ser suporte hídrico, suporte ventilatório, visando manter a saturação do paciente entre 90% e 92%. E quando a gente for oferecer esse suporte ventilatório, a gente sempre vai preferir aqueles que vão estar oferecendo pressão para essa via aérea. Então, o catéter nasal de alto fluxo, o CEPAP e a ventilação não invasiva vão ser os nossos métodos preferenciais para um suporte ventilatório antes da gente indicar uma ventilação mecânica nos pacientes. E outras coisas que também tem evidência para a gente lançar mão, se for necessário, lavagem nasal e aspiração da via aérea desse paciente para ajudar aí no manejo clínico das bronquiolites. Então, aqui uma questão que vai abordar aí um pouquinho essa parte do manejo. A gente tem um lactente de seis meses, que tem um quadro de tosse, chiado, ele tem dificuldade para respirar, tá ataque pineico e não tem cianose. Ele já te dá o diagnóstico, ele fala que esse paciente tem uma bronquiolite, que é uma das grandes causas de insuficiência respiratória aguda em crianças menores de cinco anos, especialmente quando a gente está aqui nos meses de inverno. Como que a gente vai tratar, então, esses pacientes com bronquiolite? Na letra A, ele traz uso de antibiótico por via envevenosa. Não, o antibiótico nunca vai ser um tratamento aí para os quadros de bronquiolite, a não ser quando essa bronquiolite complica com o quadro de uma pneumonia secundária, por exemplo, uma infecção bacteriana secundária. Vamos aqui para a letra C. Na letra C, iniciar antiviral, vioral e aguardar evolução. Não, na bronquiolite a gente não, infelizmente, não tem nenhum antiviral específico para poder fazer o seu tratamento, então, incorreta. Intubação traqueal imediata. Também não, lembra que a gente viu o suporte ventilatório? Ele é muito bem-vindo nesse manejo, mas a gente vai sempre preferir oferecer outros meios de pressão, como catéter nasal de alto fluxo, CEPAP, e não a intubação traqueal imediata. A aspiração de vias aéreas superiores e lavagem nasal são medidas que a gente pode lançar mão, mas aqui no quadro desse paciente que está com dificuldade respiratória, está ataque de espineco, ou seja, ele tem aqui uns sinais maiores de gravidade, a gente vai ter que oferecer, então, oxigenoterapia, hidratação e medidas de suporte para esse nosso paciente, mas aqui, lembrar que a gente também poderia lançar mão da aspiração e da lavagem nasal, mas que não vai ser a nossa prioridade diante desse paciente que está tendo desconforto respiratório. Mais uma questão para a gente abordar um pouquinho essa questão de manejo dos pacientes com bronquiolite, a gente tem um lactante de 4 meses, que tem desconforto respiratório depois de 2 dias de uma coriza e alina, redução da aceitação alimentar, uma febre não aferida, e a mãe fala que ele nunca teve nada semelhante a isso antes. Ele está em regular estado geral, está afebril, mas tem taquipineia, inclusive com uso de musculatura acessória. Tem ataque pineia, então a frequência respiratória, lembrar aí acima de 50, a saturação de 92% em ar ambiente, e na ausculta a gente evidencia sibilos e exertores finos bilaterais. O restante do exame físico é normal, dentre então as propostas terapêuticas abaixo, qual é a melhor para esse paciente? Então a gente tem um paciente que ele está com um quadro clínico bem típico da bronquiolite. Então é um lactante, que é menor de 2 anos de idade, tem um desconforto respiratório, que começou depois de um quadro respiratório alto. E aí ele vai evoluindo com redução da aceitação alimentar, vai ficando taquipineico, e tem similância na ausculta associada aos estertores finos. Então a gente pensa sempre na bronquiolite, quando a gente vê um quadro clínico desse, e dentre as alternativas que a gente está aqui em relação ao manejo desse paciente, a gente vamos aqui começar de baixo para cima. Beta-2 adrenérgico adrenérgico de via inalatória e prednisolona vioral. Não, lembra-se que não tem nenhuma recomendação na literatura que vai ser o manejo inicial dos pacientes com bronquiolite. Beta-2 adrenérgico via inalatória, a mesma coisa aqui da letra D. Nebulização com adrenalina, também não, a gente não faz uso da nebulização com adrenalina nos casos de bronquiolite, a gente vai usar nos casos, nos quadros de laringite, laringotraqueite. Então, nos sobra a nebulização com sorofisiológico e que estava lá dentro do nosso manejo clínico como uma das opções para a gente lançar mão nesses quadros da bronquiolite. Mais uma questão, também desse ano, abordando a questão do manejo do paciente com bronquiolite, a gente tem aqui um lactente de seis meses que foi levado à consulta pelo quadro de coriza com obstrução nasal, já tem uma semana. E aí tem 72 horas que ele começou com uma tosse seca, febre baixa e ficar mais cansado. Ele tem aceitado bem a dieta, ele tem um irmão que está em idade escolar e que estava com sintomas de resfriado comum antes desse bebezinho adoecer e quando ele é examinado, ele está em bom estado geral, está corado, está hidratado, tem os murmúrios universalmente audíveis, mas ele tem presença aqui dos sibilos bilaterais com tiragem subcostal discreta e uma frequência respiratória um pouquinho aumentada de 52. O diagnóstico já foi dado aqui na questão, que é uma bronquiolite viral aguda, então sempre lembrar desse quadro bem parecido ali com o do outro bebê, lactente, menor de dois anos, faz um quadro de via aérea alta e evolui depois com desconforto. E aí em relação à bronquiolite, então, qual é a alternativa correta? Letra A. Iniciado o tratamento, o sibilo melhorará de imediato e o broncodilatador se mostrará eficaz na maioria dos pacientes. Não. Lembre, broncodilatador não tem nenhuma alta recomendação do uso dentro das bronquiolites, algumas literaturas trazem que a gente pode tentar usar, mas se o paciente não melhorar, a gente vai suspender. Na letra B, a radiografia de tórax é indicada na maioria dos casos, mesmo nos leves, para investigação de complicações. Não. Lembra, raio-x de tórax, a gente não vai fazer de rotina para as crianças com bronquiolite, até porque ela pode mais nos confundir do que nos ajudar. Caso a oxigenoterapia seja indicada na monitorização da saturação de oxigênio, a gente visa valores acima de 94. Não. Lembra, entre 90 e 92 vai ser aí o nosso alvo de saturação dentro dos quadros de bronquiolite. Aqui, só pulando para a letra E, deve-se prescrever corticoide sistêmico se o caso for mais grave e nebulização de corticoide se o caso for mais leve. Também não. Lembra, não temos nenhuma evidência do uso de corticoide com altas recomendações no quadro de bronquiolite. Aqui ele está te induzindo a pensar muito mais aqui nos quadros de asma. Então, a gente fica com a letra D, que é, podemos utilizar a nebulização com salina hipertônica a 3% para auxiliar na toalete brônquica dos pacientes internados. Então, ela não tem grandes recomendações, mas a gente pode lançar mão do uso dela, algumas literaturas ainda recomendam que a gente pode tentar. Aqui só de curiosidade para vocês, para a gente tomar cuidado, porque às vezes quando a gente usa essas salinas hipertônicas, a gente induz um bronquospasmo nas crianças, então a gente pode piorar um pouco a questão da sibilância. Então, a gente fica atento para ver se a gente vai realmente poder continuar usando a salina ou não. Isso não é o que a questão cobrou, mas por questão aí de curiosidade para a vida de vocês mesmas. E aqui, mais uma questão desse ano, abordando a questão do manejo da bronquiolite, a gente tem aqui em relação ao uso dos corticoides nos quadros de bronquiolite viral aguda, não há benefícios clínicos nem evidências científicas que suportem essa conduta. Então, a gente não tem dúvida de tudo o que a gente discutiu até agora, podem marcar sem medo a letra A, que realmente a gente não tem nenhuma evidência que suporte o uso dos corticoides para o tratamento das bronquiolites. Aqui, só para a gente aqui dar uma resumida, uma compilada no que a gente falou aqui em cima das questões em relação ao quadro clínico da bronquiolite, é um gráficozinho bem legal que ele vem mostrando então aqui, que no início do quadro, até ali o início do terceiro dia, o paciente vai ter aqui sintomas mais respiratórios altos, especialmente uma rinorréia, pode ter uma obstrução nasal e pode ou não ter uma febre associada. Até que ali, depois do terceiro dia, até ali em torno do quinto dia, a gente tem um quadro em que o paciente vai começar com uma tosse que pode ser mais persistente, pode iniciar um desconforto respiratório progressivo e pode ter uma diminuição da aceitação alimentar. E aqui é importante até a gente falar dessa diminuição da aceitação, porque o paciente pode acabar evoluindo com um quadro, inclusive, de desidratação, então a gente tem que ficar atento, que às vezes a gente precisa até indicar uma internação, dependendo de como está essa aceitação alimentar do paciente. mas o principal dessa fase é isso aqui, gravem essa imagem aqui, mostrando que nesse período aqui da piora da bronquiolite, os sintomas de via aérea inferior, eles começam a variar muito de minuto a minuto, então às vezes é aquela criança que vai chegar no pronto atendimento, que você tem certeza que é uma bronquiolite, mas que dá para fazer tratamento ambulatorial. A gente precisa orientar aquela família que pode ser que nas próximas horas essa criança piore do desconforto respiratório, e aí eles precisam retornar imediatamente. E também orientar essas famílias em caso de internação, porque às vezes interna, a criança está bem taquidispineica, e aí a gente acaba às vezes esquecendo de dar essa orientação, a criança melhora, daqui a pouco ela volta a piorar, e aí os pais ficam com a sensação de que nada está sendo feito, que o filho não está melhorando. a gente tem que explicar que infelizmente é a evolução natural da doença, e isso aqui é bem característico dentro dos quadros da bronquiolite. E aí depois disso aqui, mais ou menos ali depois do décimo dia do quadro, a gente vai entrar na convalescência, e nessa fase a criança não é mais para ter nenhum quadro febril, se isso acontecer a gente vai pensar numa co-infecção bacteriana, numa infecção secundária, em especial aqui as otites e pneumonia, ou pensar que essa criança pode ter adquirido uma nova infecção viral. Aqui mais um gráfico aqui só mostrando em relação à questão da viremia do paciente, então a gente tem aqui que antes do pico da viremia acontecendo aqui, especialmente no pico dos sintomas, a gente pode lançar mão dos exames aqui de isolamento viral, e dos métodos de PCR principalmente, e das detecções de antígeno, que essa aqui já não é tão comum para a gente poder auxiliar aqui no nosso diagnóstico, que é um exemplo daquele painel viral respiratório que a gente comentou, e aí nos serviços em que haja sorologia, a gente pode lançar mão dela, a gente vai ter aqui a IgM aparecendo ao longo aqui dos primeiros 15 dias, mas o pico dela vai ser aqui com 15 dias do quadro, de tal forma que muitas vezes ela não vai ajudar a gente a fechar nenhum diagnóstico. Então, mais uma vez, o diagnóstico da bronquiolite é clínico, a gente pode lançar mão se o nosso serviço dispuser dos PCRs, especialmente aqui dos painéis virais respiratórios, para tentar identificar qual é o vírus causador e documentar que aquilo ali foi um vírus sensicial respiratório ou outro daqueles vírus que a gente comentou, causando o quadro da bronquiolite na infância, mas que de qualquer forma, independente de qual deles, o manejo clínico vai ser o mesmo. E aqui, para a gente dar uma reforçada em relação à bronquiolite, como a gente pode prevenir ela em situações especiais, a gente vai poder lançar mão do uso do palivisumab, que é um anticorpo monoclonal, então ele é uma imunoglobulina específica contra o vírus sensicial respiratório, fazendo então uma imunização passiva nessa criança, visando reduzir as taxas de doença grave em pacientes de alto risco. A gente sempre vai fazer o uso dele via intramuscular com intervalo de 30 dias num total de 5 doses, e isso nunca vai ultrapassar a sazonalidade do vírus sensicial respiratório. E o que é importante aqui no palivisumab, a gente sempre vai começar um mês antes do período de sazonalidade, para a gente poder já deixar aquelas crianças com fator de risco protegidas de quando iniciar o período de pico das infecções pelo vírus sensicial respiratório. E quem são essas crianças então que valem a pena que a gente tenha a liberação do uso do palivisumab? São as crianças que nasceram prematuras com uma idade menor ou igual a 28 semanas, ou seja, 28 semanas e 6 dias, e tenha até 1 ano de idade, então até 11 meses e 29 dias. Nas crianças com idade inferior a 2 anos, ou seja, as maiorzinhas que isso e que tem até 1 ano e 11 meses, a gente vai continuar usando o palivisumab se ela tiver alguma doença pulmonar crônica associada à prematuridade, em especial aqui a displasia broncopulmonar, ou a doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada. Então essas são as situações em que a gente vai indicar o uso do palivisumab começando o mês antes do mês da sazonalidade, que vai variar conforme cada região do país, e a gente vai fazer 5 doses no total com intervalo de 30 dias para poder tentar minimizar, caso aquela criança entre contado com o vírus sensicial respiratório, que ela faça um quadro grave. E aqui, uma questão que ela foi bem direta, que pergunta em relação ao palivisumab, uma questão desse ano, falando, o palivisumab é um anticorpo monoclonal do tipo imunoglobulina G1 que causa imunização passiva contra qual vírus? Então essa, sem medo de errar, a gente vai ali e a gente fala que ela vai prevenir contra o sensicial respiratório. Aqui, mais de curiosidade para vocês, talvez, acredito que não vá cobrar em prova ainda, mas a Anvisa já liberou um novo anticorpo monoclonal que chama NIRZEVIMAB, que ele vai ser disponível para poder fazer a prevenção também dos quadros de bronquiolite na infância, mas ele não vai se limitar a essas restrições. e vai ser dose única para a gente, e a gente tem visto aí nos trabalhos que ele tem realmente uma boa resposta na prevenção dos quadros de bronquiolite na infância. E mais de curiosidade ainda, que isso ainda está em estudo, a gente deve ter aí para os próximos anos, a vacinação em gestantes para poder tentar prevenir os quadros de bronquiolite na infância, então através da gestante a gente imuniza aquele feto, diminui a chance daquele recém-nascido, daquele futuro lactente de evoluir com um quadro de bronquiolite grave e os trabalhos têm mostrado bons resultados. Então isso mais de curiosidade para vocês, tá bom? E aí agora, então, vamos falar um pouquinho sobre a coqueluche, uma outra doença respiratória bastante importante na infância, que ela é causada pela bordetela pertussis. A bordetela pertussis, ela é um cocobacilo gram negativo que é exclusiva do ser humano e vai causar a famosa tosse comprida. Ela tem uma incubação aí de 7 a 10 dias, mas que pode variar de 5 até 21 dias. A população mais vulnerável que a gente tem são os lactentes jovens, em especial os menorzinhos de 6 meses. A gente tem na coqueluche um quadro bem característico de fases que vai ser bem típico e as questões em geral tendem a trazer esse quadro evolutivo para levar vocês a pensarem na coqueluche dessas fases bem marcadas. A gente tem, a primeira fase vai ser a catarral, a segunda a paroxística e a terceira é a de convalescência. A gente vai abordar um pouquinho mais delas ali na frente. Mas o principal aqui é a gente saber que a tosse é bem característica no quadro da coqueluche. Além de fazer aquela tosse comprida, ou seja, a tosse que vai durar por muito tempo, por várias semanas, mais de mês, o paciente pode fazer esses quadros de guincho em que ele dá uma boa puxada em relação a essa tosse fazendo uma apneia. Então ele tosse, 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 faz esse guincho com apneia que pode levar a cianose e a gente tem que quanto menor for essa criança maior vai ser a gravidade do quadro da coqueluche. Em especial aqui quando ele está nessa fase fazendo os quadros de guincho, apneia e cianose. Nos adultos em geral os sintomas vão ser bem frustros. A coqueluche como a gente vai ver a gente tem a prevenção através da vacina mas aqui a gente tem o dado de 2015 em que a gente teve uma conformação de quase 3 mil casos de coqueluche e desses 62% foram aí nos lactentes jovens nos menores de um ano de idade e principalmente aqui nos menorzinhos de seis meses. o tratamento da coqueluche ele vai ser através dos macrolídeos é o nosso tratamento de escolha mas a gente também pode lançar mão do uso da fluorquinolona de uma cefalosporina de terceira geração meropenem e o bactrim mas isso vão ser que é o sufametoxazol trimetoprim que vai ser aqui em situações especiais o macrolídeo é a nossa medicação de escolha para o tratamento. Falando um pouquinho então daquelas fases que ocasionam que são bem marcadas dentro dos quadros da coqueluche a primeira fase então é a fase catarral que ela pode durar de uma até duas semanas e que o principal vai ser os sintomas gripais então bastante inespecíficos e que pode confundir com outras doenças respiratórias o quadro em geral é leve composto por febre coriza e tosse esse quadro ele vai progredindo e aí ele vai evoluir para a segunda fase que é a fase paroxística essa fase ela vai durar aqui de duas a seis semanas em que o paciente ele fica afebril ou ele pode ter aqui no máximo uma febre baixa mas a característica dela então é o que dá aqui a principal característica da coqueluche que é a tosse paroxística então na fase paroxística a gente tem a tosse paroxística que ela é súbita ela é incontrolável ela não tem pausa o paciente pode fazer uma apneia com cianose pode fazer um quadro de vômito após e fazer o som específico a inspiração que é o famoso guincho por causa dessa tosse que ela é persistente e frequente o paciente pode evoluir aqui com hemorragia conjuntival ou com petecas por causa do esforço que ele faz durante esses quadros dessa tosse e por fim a gente tem a fase da convalescência que é uma fase que dura em média de 2 até 6 semanas a gente mantém a tosse mas já sem o paroxismo só que ele pode voltar a ocorrer caso a gente tenha um novo estímulo então se esse paciente teve a coqueluche já saiu da fase paroxística está entrando na convalescência ainda mantém aquela tosse residual que é uma tosse mais branda sem paroxismo mas ele pega uma nova infecção viral ele pode voltar a fazer aquele paroxismo estimulado por essa nova infecção viral que ele está tendo então a tosse ela vai mudar de padrão nessa fase e ela vai ficar mais branda aqui nesse gráfico a gente mostra aqui um pouquinho de uma forma resumida as três fases então a fase catarral a paroxística e a de convalescência e a gente tem aqui na fase catarral em relação aos sintomas a predominância que mais dos quadros respiratórios dos sintomas altos em especial a rinorreia até que na fase paroxística a tosse se torna frequente e severa fazendo os paroxismos e aí depois a tosse continua de uma forma mais branda mas podendo fazer alguns picos mas sempre menores em relação ao que foi nessa fase de paroxismo em relação aos exames laboratoriais que é muito importante vocês gravarem além dessas fases clínicas é que aqui nessa fase paroxística o paciente vai fazer um hemograma bem típico de uma leucocitose com linfocitose ela é bem característica dos quadros de bronquiolite o raio-x ele vai se alterar aqui na fase paroxística em que a gente vai ter aqui um infiltrado paracardíaco que vai dar o famoso coração felpudo dos quadros da coqueluche em relação aos exames que a gente pode lançar mão para testes diagnósticos aqui desde o finalzinho da fase catarral início da fase paroxística a gente pode ter os PCR as culturas para ajudar aqui no diagnóstico da coqueluche e como complicações a gente vai ter aqui maior incidência no final da fase catarral início da fase paroxística especialmente aqui os quadros de apneia então em relação a essas fases a gente viu que é variada a sua duração mas a gente tem uma média entre todas elas de uma duração aí de duas semanas mas lembrando que a tosse pode durar muito mais tempo inclusive passar além daquela fase da convalescência durando aí até questão de meses e ela é uma doença altamente contagiosa então isso é muito importante por questão de isolamento desse paciente aqui é um gráfico bem legal que ele mostra a distribuição desses sinais e sintomas em relação a coqueluche que a gente teve aí nos casos nos últimos anos no nosso país então a gente vê aqui ó a tosse paroxística é a mais comum de longe entre todos os quadros de coqueluche e aí isso vem em seguida de vômito cianose o guincho e a associação de tosse paroxística guincho e vômito e aqui vendo ó em todos esses grupos a gente sempre tem a tosse associada mas lembrar que sempre do quadro típico da tosse paroxística da coqueluche em relação a epidemiologia então aqui mostrando desses casos no nosso país a gente percebe aqui esse predomínio especialmente aqui nos lactentes menores de 6 meses como a maior faixa etária dos maior quantidade de casos da coqueluche na infância então ela é uma doença de alta vigilância se a gente tem uma suspeita de coqueluche a gente sempre vai suspeitar dos quadros de coqueluche se eu tenho uma queixa de tosse predominante paroxística e que está aumentando no decorrer da segunda semana de um quadro respiratório então sempre pensar na possibilidade da coqueluche diante de um quadro desse pelo que a gente viu da alta taxa de transmissibilidade para a gente isolar essa criança e tentar minimizar a transmissão da coqueluche para outras crianças e outros adultos em relação então a prevenção a gente já comentei um pouquinho com vocês que a gente tem a vacina para a prevenção da coqueluche mas que o que qual é a grande questão da vacina ela é muito boa a gente realmente teve um tem e tem teve e tem um controle muito bom da coqueluche mas nas crianças vacinadas a gente muitas vezes não vai ter aquela fase típica aquelas três fases a catarral paroxística e convalescência o paciente muitas vezes vai ter uma tosse atípica que é seca mas ela é persistente em adulto em geral essas fases elas vão ser indistinguíveis a gente não vai ter isso muito bem marcado então isso vai ser bem mais marcado nos latentes jovens especialmente os que não receberam a vacina ainda e aí como que a gente previne então a coqueluche a prevenção é em cima da vacinação que vai reduzir essa transmissibilidade da bordetela mesmo que os indivíduos vacinados desenvolvam a infecção então ele pode pegar pode fazer um quadro mais brando mas vai reduzir a possibilidade de transmissibilidade a gente precisa de uma cobertura vacinal adequada então para a gente ter um controle da doença e é bem importante a gente saber quem que é a vacina que vai prevenir é no nosso PNI no nosso calendário vacinal do SUS a gente vai ter a cobertura dela na primeira infância através da pentavalente aonde vai ter a vacina DTP em que o que vai proteger a gente então da coqueluche é o componente P que é o da pertussis e aí por causa dessa proteção que vem através dessa vacina então por isso que as gestantes durante a gestação elas precisam sempre tomar independente de quando foi a última gestação dela ela faz o uso da DTP para que ela crie anticorpos para passar para esse feto e permitir com que esse recém-nascido nasça aí com anticorpos para poder se proteger dos quadros da coqueluche que como a gente viu é mais incidente principalmente nos menores de seis meses e pode fazer quadros mais graves então as gestantes elas devem receber uma dose de DTP a cada gestação a partir da vigésima semana de gestação aqui só para a gente colocar aqui que vai ser o componente A celular por ser menos reatogênico então a gente e existem aí outras estratégias para que a gente tenha a redução da reatogenicidade dessas vacinas que a gente vai ver um pouquinho mais aí na aula de vacinas em relação aos efeitos que essa a vacina em relação ao componente pertussis ela pode oferecer para essas crianças aqui uma questão abordando então um pouquinho da coqueluche para a gente alinhar um pouquinho o estudo que a gente falou na letra A ele traz aqui para a gente que o agente etiológico é a bordetela pertussis ok é ela e que é um cocobacilo gram positivo não é um cocobacilo gram negativo mas que coloniza a nasofaríndia dos pacientes ela é uma doença composta por três fases sim três fases e que tem as fases paroxística catarral e convalescência sim mas não nessa ordem evolutiva e consecutiva é a catarral seguida da paroxística seguida da convalescência letra C um recém-nascido que teve contato com um caso suspeito ou confirmado com tosse aqui por cinco dias ou mais independente da epidemiologia eles devem ser tratados sim essa aqui vai ser a nossa alternativa correta mas a gente vem daqui a letra D a eritromicina é atualmente um medicamento de primeira escolha para o tratamento com a quimio profilaxia não são os macrolídeos mas a nossa primeira escolha sempre vai ser o uso da azitromicina mais uma questão abordando aqui o nosso tema então um lactante de três meses que foi admitido no hospital com quadro de tosse prolongada tem duas semanas seguida de vômitos e cianose labial e não teve febre o pai estava gripado na última semana e tem a vacinação atualizada no exame físico não se encontra nada ele está super bem e diante do quadro o que a gente vai esperar encontrar de dados laboratoriais sugestivos de coqueluche então a questão já te aborda dá um quadro bem clássico do quadro de coqueluche e afirma que você realmente está diante dela e o que a gente espera encontrar então lembra que eu falei para vocês leucocitose com linfocitose aonde a gente tem isso na letra A a gente tem aqui 25% de linfócitos aqui 68% 50% 57% então a gente indo pelos linfócitos a gente pensaria aqui já na letra B e se a gente for ver é a questão da leucocitose a gente tem os leucócitos na letra A de 17.000 na letra B 24.000 mas na letra C e na letra D a gente tem os casos de mais tendendo a leucopenia então 3.400 na letra C 5.000 na letra D então a gente ficaria aqui entre a letra A e B mas a gente tem a linfocitose aqui aparecendo na nossa letra B então a gente tem a letra B com a nossa alternativa correta leucócitos 24.000 25% de neutrófilos e 68% de linfócitos com plaquetas normais mais uma questão que aborda aqui a questão do manejo de tratamento a gente tem que a questão traz a coqueluche é uma doença respiratória aguda de prevalência mundial altamente transmissível notificação compulsória nacionalmente aqui no nosso país e em relação ao tratamento qual é a alternativa correta vou começar aqui de baixo para cima então na letra E o paciente deve ser considerado não transmissor ao completar 10 dias de tratamento não a gente tem que aqui que o controle da transmissão vai ser aí com no total aí de 5 dias de tratamento através da azitromicina letra D em crianças com menos de um mês os macrolídeos devem ser usados com cautela devido a relatada associação com enterocolite necrosante não a gente não tem essa associação de macrolídeo com enterocolite a letra C claritromicina historicamente está associada à intolerância gastrointestinal ela não está correta porque o que a gente tem de intolerância gastrointestinal é com a eritromicina inclusive a claritromicina veio para poder substituir a eritromicina diminuir o seu uso porque ela diminui a questão da intolerância gastrointestinal bem marcante no uso da eritromicina na letra B a eritromicina continua sendo a medicação de escolha para o tratamento não lembra que a gente já falou a nossa primeira escolha é a azitromicina então nos sobra aí a letra A a azitromicina pode causar alterações na atividade elétrica do coração podendo levar a um ritmo cardíaco irregular e potencialmente fatal em alguns pacientes então a nossa primeira escolha é a azitromicina e sim ela pode fazer essas alterações mas que não são tão comuns pode acontecer em alguns pacientes mas aqui uma questão então abordando a nossa temática da coqueluche a gente tem um lactente de um ano e dois meses que ele começou há uma semana com quadro de febre baixa corizialina e recusa alimentar tem dois dias que ele começou acessos de tosse em salva que são finalizados por uma inspiração forçada e prolongada e vômitos entre os períodos ele fica com um quadro estável está alimentando-se regularmente o irmão mais velho teve um quadro de tosse há duas semanas e já está melhor no exame físico ele está febril a ausculta pulmonar dele tem só alguns roncos a frequência respiratória está de 30 e a gente tem a frequência cardíaca de 120 com uma saturação de 96% em ar ambiente o raio-x mostra um discreto infiltrado perilarbilateral e o hemograma tem 21 mil leucócitos tem 6% de bastões 32% de segmentados e 55% de linfócitos e as plaquetas de 250 mil então em relação a esse caso ele pede para a gente analisar essas duas assertivas e a relação entre elas se elas estiverem verdadeiras então a número 1 este paciente deve ser medicado com antibiótico macrolídeo sim a gente tem um quadro bem subjetivo da coqueluche a gente tem um lactante que ele teve contato com o irmão com um quadro respiratório ele começa com um quadro arrastado que já tem mais de uma semana que começou com um quadro respiratório alto e aí ele evolui depois disso com um quadro de tosses em salva finalizadas por uma inspiração forçada e prolongada seguida de vômito e quando a gente faz um raio-x a gente tem um infiltrado o exame físico dele meio frustro e no hemograma a gente tem essa leucocitose com linfocitose então se a gente tem um quadro de uma coqueluche o nosso tratamento de escolha é o macrolídeo e a gente deve escolher o macrolídeo por quê? que é o que ele traz aqui na assertiva 2 porque ele diminui o tempo de duração da tosse não o motivo pelo qual a gente trata é para diminuir a transmissibilidade da coqueluche e não para diminuir o tempo da duração da tosse que mesmo com o tratamento ela pode se arrastar por até meses então a nossa alternativa aqui a assertiva 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa é isso gente muito obrigada espero aí que vocês tenham um grande sucesso na prova de vocês e que ajude vocês a gabaritarem as questões de bronquiolite de coqueluche e aí